Música Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Empreender Tecnologias que começa agora na TV Unifev. TV Unifev que chega até a sua casa através do canal 55, o nosso canal analógico. E também você pode acompanhar a TV Unifev pelo 53.1, o nosso canal digital. Passamos a falar aqui do Labinho, laboratório de comunicação da Unifev, onde nós estamos hoje abordando o tema profissão contador. E para falar sobre esse tema conosco, está aqui nos estúdios do Labinho, o professor Luciano de Souza Ferreira. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Ramon. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje. Bem-vindo. Obrigado. O Luciano possui graduação em Ciências Contábeis aqui pela Unifev, o Centro Universitário. Fez especialização em Contabilidade Internacional e atualmente é docente e responsável pelo setor fiscal da Unifev. É docente do Centro Paula Souza também, ETEC de Fernandópolis e docente da Fundação Educacional de Fernandópolis. E além disso atua também como contador autônomo. É tudo isso? Tudo isso, professor. Mas hoje vamos falar então sobre essa profissão de contador. Eu acredito até que a gente possa começar um pouco, Luciano, entendendo por que chama o profissional de contador. Então vamos começar falando um pouquinho, abordando a respeito da contabilidade. A contabilidade, é interessante a gente frisar bem que ela não é uma ciência exata. É uma ciência ligada à área de humanas. Ela tem por finalidade o registro, a mensuração e a demonstração das alterações que ocorrem no patrimônio de uma empresa. Então a gente foge um pouquinho daquela questão de ser uma ciência exata, que envolve cálculos complexos. Não. Ela vai registrar todas as movimentações financeiras e as alterações que ocorrem no patrimônio de uma empresa. Então o que seria esse patrimônio de uma empresa? Quando a gente falar assim, ele fica, digamos que, meio abrangente. O patrimônio de uma empresa seriam os bens, as obrigações que ela tem, seja com os terceiros, fornecedores, as obrigações que ela tem com os sócios, que são aqueles que investiram para a criação dessa empresa. E também registra, como o próprio nome diz, bens. Todos os bens, sejam eles palpáveis ou não, intangíveis. Então ela tem por finalidade registrar isso e dar subsídio de informações ao empresário, ao administrador, ao gestor, relativo à situação patrimonial dessa empresa. Então como se encontra a situação financeira da empresa, como que a vida dela está. E o profissional contador, ele é responsável por aplicar todos os métodos, todos os princípios que a contabilidade nos traz. Ela é regida por uma série de leis, a lei mais conhecida é a 6.404.76, foi alterada pela 11.638.2007 e hoje vigorando a 12.973, de 2009. Então essa legislação é o que traz para nós aí os princípios, os norteamentos básicos do que a contabilidade quer aplicar dentro do controle desse patrimônio de uma empresa. Então o profissional contador, ele é responsável por isso, ele vai aplicar todos esses métodos, todos os conceitos que a legislação traz dentro da empresa, de forma a que essas informações possam ser úteis ao administrador, ao gestor. Legal. Agora, quais os serviços podem ser prestados por um contador? Então, a questão dos serviços é bem interessante. O contador, ele é um profissional que tem um leque de serviços para ser prestado muito grande. São poucos profissionais, acho que hoje, que tem tanto ramo para seguir, tantas atividades para seguir. Por exemplo, o contador, ele pode trabalhar na contabilidade convencional, aquela que a gente já falou. Ele vai registrar a questão das alterações que houve no patrimônio, o que houve nos bens, nas obrigações, ou seja, as dívidas, a questão financeira. Ele também pode trabalhar como um auditor que vai fazer a conferência se a contabilidade que foi feita dentro de uma empresa está condizente com a legislação vigente, com os princípios. Ele vai fazer uma conferência, podendo ser interno ou externo, ele pode estar atuando juntamente com a contabilidade ou externamente, contratado para conferir se esses relatórios que foram elaborados, esses procedimentos que foram adotados para essa empresa estão de acordo com o que rege a contabilidade. Ele pode trabalhar como perito, auxiliando juízes em ações judiciais. Ele pode trabalhar como controller na administração, ele pode trabalhar como gestor fiscal, que é a questão que hoje está pesando muito, ainda mais com a carga tributária tão alta que a gente tem no país. Ele trabalha como gestor na área tributária. Ele vai trabalhar como docente, que é o caso que a gente atua, como docente também. E uma infinidade de atividades, então o leque de atuação dele é muito grande, então é bem interessante essa atividade de contador. Então ele tem uma gama grande de atuação. Legal. O que a contabilidade pode fazer por uma empresa? Bem, Ramon, acho que a contabilidade dentro de uma empresa hoje, com a competitividade que o mercado traz, ela é tudo. A contabilidade, ela auxilia uma empresa, ela auxilia um gestor em todos os processos, desde a apuração do preço de venda, a mensuração dos custos, a questão da folha de pagamento. Então ela é essencial. Hoje, a empresa que ela não utiliza a contabilidade a seu favor, ela está perdendo competitividade no mercado. Por quê? A gente sabe que o atual momento da economia, não só do país mais mundial, ela é bem complicada, bem complexa. A gente tem melhoras, pioras, mas uma empresa que tem uma contabilidade, que trabalha em conjunto com a sua gestão, ela tem um diferencial competitivo. Ela tem informações que auxiliam ela na tomada de decisão. Claro. Então, isso acaba sendo um diferencial, porque se a empresa não utiliza a contabilidade, muitas vezes ela não vai mensurar com uma, digamos assim, fidelidade, o seu custo de produção. Se a gente pensar uma indústria. Sem dúvida. Se a gente não tem uma contabilidade que está ali, auxiliando na formação do preço de venda. Porque, às vezes, o administrador, ele não tem todo o conhecimento suficiente para estar fazendo o levantamento desse custo. Então a contabilidade, ela vai estar atuando ali. Aí a gente parte para a questão, vamos pensar aqui, para um comércio, uma prestação de serviço. É a mesma coisa. Tem muito administrador, dono de empresa, que ele acha que ele pega um valor X, ele aplica 100%, dobra o valor de venda, ele acha que ele está tendo lucro. Isso não é bem assim. A contabilidade vai auxiliar ele para verificar se realmente ele está tendo lucro. Sem dúvida. Então ela é de suma importância. Hoje ela, digamos aí que ela é essencial. Antigamente, houve-se tempos que ela foi considerada um luxo você ter a contabilidade ao seu lado. Hoje a gente diz que é essencial. Aí uma empresa, para a sobrevivência dela no mercado, cada vez mais, se ela não tiver uma contabilidade auxiliando ela, gerando informações, ela vai estar perdendo o mercado, ela vai correr o risco de ir para um caminho que não é muito bom, que seria até a falência. Claro. A gente vê muito disso ocorrendo hoje em dia. Exemplos e exemplos. E no caso, por exemplo, uma empresa, ela pode usar o serviço do contador, como você falou, instalado dentro dela, atuando como profissional dessa própria empresa, mas ele pode também usar serviço de terceiros, como são os escritórios de contabilidade. Isso depende do tamanho da empresa? Isso vai variar muito justamente do tamanho e da condição financeira da empresa. A gente sabe que hoje manter uma contabilidade interna gera um custo maior para a empresa. Por isso que a maioria das empresas hoje, somente as pequenas e médias empresas, buscam os escritórios de contabilidade. Só que mesmo aquelas que buscam o escritório, elas têm que estar utilizando as informações geradas pelo escritório. E também passar as informações, que hoje a gente discute muito no meio contábil essa questão. Muitas vezes a gente tem uma contagem do estoque, a gente chama ela de inventário. A gente utiliza o termo inventário. Então a gente brinca muito em que a empresa a gente tem um inventado e não um inventário. Porque às vezes a empresa não traz realmente a posição real do seu estoque. Mas ela pode estar atuando dessa forma, contratando um contador instalado dentro da empresa, que ele vai estar ali no dia a dia, que seria o ideal. A gente fala que hoje uma empresa que tem uma contabilidade ali no seu cotidiano, ela vai ter um diferencial em relação àquela que tem aquele contador no escritório. Porque o contador que ele está instalado dentro da empresa, ele tem informação em tempo real. Ele consegue acompanhar todas as alterações, todas as movimentações que ocorreram dentro da empresa em tempo real. Já aquele que está lá no escritório, as informações vão ter que ser remitidas para eles posteriormente. Então muitas vezes ele trabalha mais como fatos históricos, passados, que ele não pode influenciar mais com alguma informação que auxilie a empresa. E quais são as empresas que são obrigadas a ter uma contabilidade? Ramon, hoje, com exceção dos microempreendedores individuais, vamos até pontuar o que seria ser microempreendedor individual, são aquelas empresas que têm um faturamento anual pela legislação vigente atual de até 60 mil e registram até um único empregado. Então tem um registro de um único empregado. Com exceção dessa empresa específica que é o microempreendedor individual, conhecido como MEI, faturamento 60 mil em empregado, todas as outras empresas estão obrigadas a ter a contabilidade. Então a gente vê que a contabilidade é essencial para a empresa, porque ela, além de trazer essas informações, ela é obrigatória por lei. Então a gente questiona até a questão da importância da contabilidade em relação a outras profissões. Não desmerecendo outras, mas a gente até comenta assim, vamos supor, hoje, uma empresa é obrigada a ter um médico? Não necessariamente. Ela é obrigada a ter um arquiteto interno, um comércio. Vamos colocar um comércio, tem que ter um médico, um arquiteto? Com certeza não. Não, mas por lei ela tem que ter um contador. Externo ou interno? Externo ou interno. De qualquer forma, ela tem que ter um contador. Então isso vai, assim, da grande importância que a contabilidade tem hoje no Brasil. Ela é a única profissão que ela é obrigatória por lei para todas as empresas, com exceção desse microempreendedor de DOC, que com certeza, creio eu, que vai futuramente também ser obrigado. Porque uma empresa que não faz o registro das suas operações, fica complicado o controle. Muito bem. Agora, qual é o maior desafio para a contabilidade nos dias atuais? Bem, Ramon, a gente pode dizer que o maior desafio, primeiro, é gerar uma informação útil. Então, voltando naquela questão que a gente falou lá de patrimônio, que é uma coisa que gera muita dúvida. O patrimônio a gente costuma entender apenas como se fossem os bens físicos. Um carro, um caminhão, uma mesa, uma cadeira. Mas a contabilidade, a principal finalidade mesmo, além desse registro, é gerar uma informação útil à tomada de decisão. Então, um dos principais desafios é, nos dias atuais, gerar uma informação que seja útil na administração de uma empresa. E a gente pode utilizar também o termo entidade, que engloba também a questão das entidades do terceiro setor, entidades públicas e assim por diante. Só que outro grande desafio que a gente pode colocar aí, que a contabilidade enfrentando, e é muito grande, é o cumprimento de obrigações acessórias. Nós temos a obrigação principal, que seria o recolhimento dos tributos. Ela pagar seus impostos, taxas, contribuições. Então, seria a obrigação principal que a gente pontua dessa forma. A obrigação acessória é prestar contas relativo à arrecadação desses tributos. E hoje o desafio maior da contabilidade está ligado ao que a gente chama de SPED, que é Sistema Público de Escrituração Digital. Então, um dos maiores desafios seria atender a legislação desse SPED, que é um sistema que está dando muito trabalho para a contabilidade. Então, a gente pode dizer assim, gerar uma informação útil, uma informação que possa fazer diferença para uma empresa, e também cumprir com as obrigações acessórias que o fisco, quando a gente coloca o fisco, também é bom pontuar, que seria o governo federal, o estadual, o municipal. Então, eles impõem uma série de obrigações, principalmente ligada a essa SPED, que é um sistema público de escrituração digital, que está complicando muito a questão da vida do contador aí, né? Ultimamente, o contador tem sofrido muito para atender essa demanda de obrigação acessória. Legal. A gente vai voltar a falar sobre esse Sistema Público de Escrituração Digital, logo depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, você que está acompanhando aqui pela TV Unifev, o programa Empreender, e voltamos em seguida. A gente vai voltar a falar sobre esse Sistema Público de Escrituração Digital, logo depois da TV Unifev, o programa Empreender, e voltamos em seguida.